Agora sei que isto é desconhecido para alguns de vocês. Permitam-me dizer que Deus sempre, a maneira como Deus é conhecido entre as pessoas, é por ser profético. Os judeus sempre souberam crer em seus profetas. Ele disse, se entre vós houver um, eu, o Senhor, falarei com ele em sonhos espirituais e em visões. E se o que ele disser se cumprir, então ouviu. Eles foram sempre... Assim é como eles falharam em reconhecer a Jesus. Eles tiveram de classificá-lo como alguma outra coisa. Assim eles o classificaram como um espírito maligno. Beelzebub. Porque ele era capaz de discernir... Os pensamentos que estavam em seus corações. Nós sabemos que esse é sempre um sinal da palavra. Apocalipse 10, nós encontramos... No final da mensagem do sétimo anjo... Que estes mistérios que tinham estado ocultos seriam revelados. Apocalipse 10, 1 a 7. Observem, a razão é porque... Não tinha havido profetas durante esta era. A Bíblia diz que... Deus não faz coisa alguma. Até que ele a revele a seus profetas... Seus servos, os profetas. E a palavra do Senhor em todas as eras... Sempre vem aos profetas. Nunca há um sistema. Nunca há um grupo. Deus nunca usou um grupo. Todas as vezes que algum grupo de pessoas se organizou... Deus o deixou e nunca retornou. Examinem a história e vejam se isso é certo ou não. Nós já o fizemos. Ele nunca lida com um sistema ou com um grupo. Por depois que se organizam. Isto é contra Deus. Deus nunca lidou com mais de uma pessoa de cada vez. Ele nunca, nem mesmo, teve dois profetas ao mesmo tempo. Um. Deus pode tomar um homem em sua mão. Ele não lida com você, sua organização. Ele lida com você. Quando vier a vós aquele Espírito Santo... Ele vos fará lembrar destas coisas que tenho dito... E vos anunciará o que há a devir. Agora está profetizado que as igrejas estariam nesta condição. Teriam de ser restauradas. E ele disse em Malaquias 4... Que ia enviar o profeta Elias... E restauraria o povo com a trazê-lo. Observem. E um pouco antes... Ou imediatamente depois de sua mensagem... Haverá um tempo quando o mundo será queimado... E os justos caminharão sobre as cinzas. Agora, para alguns teólogos... Que talvez estejam ouvindo na fita... Em algum lugar ao redor do mundo... Se você pensa que isso foi João... Lembre-se... Então, de que as escrituras estão erradas... Porque o mundo não foi queimado depois da mensagem de João. Jesus não veio e introduziu o povo no milênio. Mas ele prometeu fazê-lo... Depois que o espírito de Elias vier à terra novamente. Observem agora em Malaquias 4... Nós vemos aqui que isso deve ser feito para restaurar o quê? A fé do povo de volta aos pais originais. A doutrina pentecostal. Os pais originais. E ele restaurará o povo de volta aos pais. Encontramos em Lucas 17... Jesus disse... Que quando ele vier nesses últimos dias... Lucas 17, 33... Encontramos que Jesus disse... Como aconteceu nos dias de Ló... Assim será na vinda do Filho do Homem... Quando o Filho do Homem estiver sendo manifestado. É a promessa da Bíblia sendo vindicada dessa era. Aí está. Então se retorna aonde o Espírito Santo está. Observem o som da trombeta em alguns minutos. O que isto declara? A trombeta. A trombeta do Evangelho. Vejam quem pode ouvi-la. Agora estes atos... Malaquias 4... E tudo isto... E Hebreus 13, 8... Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele permanece... Eternamente a palavra. A palavra manifestada. A palavra manifestada. Isso é exatamente o que Ele declarou aos profetas. Um profeta não quer dizer apenas um vidente ou um que prediz. Quer dizer um revelador da palavra que está escrita. Em sua própria vida. Suas próprias obras. Revelam e vindicam a palavra desse dia. Como Noé construindo a arca. Moisés lá. E quem mais que seja... A palavra prometida para essa hora. E qualquer promessa... A palavra prometida para essa hora. Agora sabemos que Ele está conosco. Cremos nisso. Vocês estão vendo sua palavra manifestada... Por fotografias. Por escrituras. Por declarações do céu, na terra. Tudo o mais que Ele disse. Nem uma vez isto falhou. Peço a qualquer pessoa para mostrar-me. De diferentes partes do país ou do mundo. Vocês estão obrigados a escrever-me e contar-me. Onde alguma vez isto tenha falhado. Perfeito. Palavra por palavra. Agora, isso é uma promessa. Eu sei que muitas pessoas discordam disso. Mas eu sei que isto é assim. Não que eu esteja dizendo que vocês estão dizendo isto porque... Eu não obtive de mim mesmo. Meu pensamento não é o meu próprio. Seja o que seja que me disse... Se isto está errado, então está errado. Mas eu não estou dizendo isto por mim mesmo. Eu estou dizendo pelo que alguém me disse. Esse alguém é o Deus que nos falou e fez todas estas coisas... Que Ele tem feito e apareceu. Vejam. Assim, eu sei que está correto. E se isso é... Isto não é simplesmente algo fabricado, amigos. Isto é assim diz o Senhor. A Escritura. Espero que Deus abra seus olhos para isto agora. Porque eu compreendo... Não se trata apenas de estar falando a esta igreja aqui. Esta fita vai por todo o mundo. A Escritura. A Escritura. A Escritura. A Escritura. Amém.